Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de hoje, eu vou te mostrar um fornecedor, na verdade é um top fornecedor, que você pode vender tanto no Mercado Livre ou na Shopee, porque todo mundo que vem aqui pergunta Ah, mas esse fornecedor vende na Shopee, vende no Mercado Livre, ah esse não vende, então eu vou te mostrar um fornecedor que você pode vender aqui no Mercado Livre, você pode vender na sua loja virtual, você pode vender na Shopee, pode vender em qualquer lugar E é um top fornecedor, tá bom, o preço dele é muito bom, o produto dele é excelente, tá, eu já entrei em contato com eles, eles atenderam muito rápido no WhatsApp, então assim, por isso que eu estou trazendo vocês aqui Agora, deixa eu falar uma coisa, antes de continuar, eu vou acabar de fazer esse vídeo, vai ter centenas de pessoas mandando WhatsApp para eles É lógico que você, tipo assim, você não quer que eles atendam a mesma velocidade que antes, porque antes desse vídeo, ninguém estava, não tinha centenas de pessoas entrando em contato, agora vai ter Antes de você continuar com esse vídeo, já curte o vídeo agora, curte porque o fornecedor é top e o conteúdo também E aproveita e se inscreva no canal, a gente quer bater 100 mil inscritos e só com a ajuda de você que a gente consegue A gente já chegou a 60 mil, graças a vocês que se inscreveram Então, se inscreve no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos e bora voltar para o vídeo Então, aguarda um pouquinho que eles vão te atender, tá, porque depois o pessoal vem aqui, ah, eles demoram muito para responder Mas é claro, acabou o vídeo, vai entrar uma galera, começa a entrar em contato com eles O que que acontece? Eles não vão conseguir dar conta de atender todo mundo instantaneamente, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência também com os fornecedores, tá bom? E nos outros fornecedores também Então, vamos lá Aqui, eu vou mostrar para vocês um fornecedor, que inclusive, tem muita liquidez, tá? Ah, duas coisas, a gente está com obra aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai ter um escritório zerado E eu estou um pouco gripado, tá bom? Então, se eu fungar aqui, vocês escutaram uma batida igual essa daqui agora, por exemplo Tenham paciência, tá comigo? Vamos lá Se você for no Mercado Livre e vier até aqui embaixo Clicar em informações E clicar aqui, ó, tendências Você vai ver o que está mais sendo procurado nesse momento no Mercado Livre, tá? E uma das coisas que mais vende no Mercado Livre Por quê? Não, no Mercado Livre não Mercado Livre, Shopping, loja virtual Tudo lugar que você pode imaginar Até na sua cidade você vai ver o que eu estou falando É verdade É tênis Você pode ver que toda cidade tem centenas de sapataria E na internet não é diferente Tênis vende muito, tá? Se nós viermos aqui nas tendências E colocar a palavra tênis Olha quantas vezes aparece tênis, tá? Como os produtos mais procurados Então, tênis é uma coisa que vende muito Tanto no Mercado Livre, tanto na Shopee Ou na sua loja virtual Rafael, não tenho loja virtual Aqui no meu curso gratuito Essa plataforma é gratuita Tá aqui na descrição Você vai entrar aqui, ó Você vai fazer seu cadastro Se você não tiver um cadastro Você vai criar um aqui E você vai entrar Dentro dessa plataforma São dois cursos que eu quero mostrar pra você agora Ele é de graça, tá? O primeiro é como que você faz Pra construir uma loja virtual Então eu ensino aqui em mais de 12 aulas E você conseguir colocar a sua loja profissional do zero, tá? Segundo é esse aqui, ó Imagens para anúncios Pra você parar de fazer aqueles anúncios horríveis Aquelas imagens horríveis, tá? Então eu tenho duas aulas São duas aulas Que eu te ensino, inclusive Com as ferramentas Como fazer anúncios profissionais Tanto pra sua loja virtual Quanto pra Shopee Quanto pro Mercado Livre, tá? Então não tem desculpa mais De você ficar Ah, mas o meu anúncio não vende Não vende 80% das vezes Quando eu peço pra ver o anúncio da pessoa Que eu olho a imagem Eu falo assim Rapaz, você não vai vender nunca Porque a imagem que você está colocando É horrível E tem uma tática Inclusive se você quiser trabalhar com loja virtual E com Mercado Livre Como o seu anúncio deve ficar Tá? Então entra aqui Assiste as aulas Faz a sua loja virtual Pra você já começar E ir já Na frente de muitas pessoas Tá? Se você quiser Alguma coisa mais avançada Vem pra nossa comunidade Tá? Na Academia Digital Pro O link da comunidade Está aqui embaixo Tá? E aqui eu tenho Live com os alunos Tem um grupo Que a gente vai dar suporte Pra você diário Suporte diário É na hora No Telegram Tá? Curso completo de Dropshipping Esse módulo que entrou aqui Agora aqui, ó Eu entrego produto Eu entrego copy Anúncio Tudo mastigado Só pra você colocar e vender Tá? Um ebook com mais de 600 fornecedores Tem É... É... Módulo completo da Shopee O do Mercado Livre vai sair Curso completo também De Marketing Digital Tráfego pago Pra Facebook, Instagram e TikTok Então, meu amigo Tem... É uma coisa Extraordinária Isso aqui Tá? Vamos voltar então aqui Qual que é o fornecedor Que eu quero passar Pra vocês hoje O fornecedor É Ascension Esse fornecedor Você não precisa Ficar com medo Porque... O que que acontece? Tem muita loja É... De tênis Que é pirata Tá? Na Shopee até dá Pra você trabalhar E na loja virtual Mas no Mercado Livre Você vai tomar bloqueio Esse fornecedor aqui Pelo WhatsApp Tá bom? Eles te passam Catálogo Eles te passam Valor do tênis E eles trabalham Com a Shopee Com o Mercado Livre E com sua loja virtual Então se você vendeu Quer mandar etiqueta Eles aceitam etiqueta E manda tudo certinho Lá pro seu cliente Tá bom? É... Muita gente pergunta Rafael Que tá aqui no canal Vendo os vídeos Mas não sabe muito bem O que que é dropshipping Gente, dropshipping é o seguinte Ó Vou colocar esse tênis aqui Cadê? Vou clicar em qualquer um tênis Vamos clicar nesse aqui Pra ver Então a gente tem esse tênis aqui Que custa R$99 Que no dropshipping Na tabelinha lá É bem menos que isso Bem menos Tá? Tá? Esse valor aqui É o valor que você pode até revender Então vamos supor R$99,90 Você vai pegar esse tênis Todas as imagens E especificações E você vai criar o seu anúncio Aqui no Mercado Livre Vendeu? Você vai lá no Mercado Livre Ou na Shopee Você vai imprimir a etiqueta Vai voltar aqui no fornecedor Vai entrar no contato pelo WhatsApp Tá? E vai conversar com o vendedor deles Olha Vendi o tênis X Ah, beleza Você vai pagar lá O valor do tênis Tá? Vai mandar etiqueta pra eles E eles vão fazer o empacotamento Vai fazer tudo E eles que vão enviar O produto pra casa do seu cliente E você vai tirar o lucro Tá? Por exemplo Vamos supor Que você anunciou esse tênis A R$99 Só que no fornecedor Ele custa R$50 Então você vai ficar Vamos botar Arredondar pra R$100 Você vai ficar com R$50 Vai pagar R$50 Lá pro fornecedor E ele vai enviar o tênis pra você Tá? É assim que funciona Tá bom? Muita gente fica perguntando Ah, mas a nota fiscal A nota fiscal Ele vai emitir a nota fiscal pra você E você que emite a nota fiscal pro cliente Você tá começando? Meu filho Não se preocupe com a nota fiscal Tá? Se preocupe em vender Depois que você começar a vender Ver o negócio começar a se mexer Começar a dar certo Aí você se preocupa com protracia Tá? Porque se não, meu amigo Você não vai começar nunca Tá bom? Então, pessoal Esse é o fornecedor Que eu indico no dia de hoje É um super fornecedor Tá? Um super fornecedor É... Tem uma quantidade enorme de tênis aqui Então dá pra você criar inúmeros anúncios Tá? E com certeza um desses anúncios Vai virar Tá? O que você tem que fazer É pegar e fazer um anúncio Muita gente vai Ah, não dá certo O cara fez um anúncio Numa semana Ele acha que ele quer ganhar 100 mil Meu filho Você tem que pegar todos os produtos Anunciar tudo E da maneira correta E persistir até dar certo Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Coloca aí nos comentários O que você achou desse vídeo Tá? Já deixa aquele like Agora Deixa aquele like E se você quiser Se aprofundar E cortar caminho Tá? Se aprofundar mais Se cortar caminho Aí a gente já tem aluno Que em 15 dias Já fez mais de 15 mil reais 15 dias 15 mil reais No Mercado Livre Tá bom? E a gente vai trazer esse aluno aqui Pra dar um depoimento Pra vocês Tá bom? Aqui tá o link embaixo Da Academia Digital Pro Vem pra nossa comunidade E se você quiser fazer Os outros cursos gratuitos O link tá aqui embaixo também Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau